Vamos lá, amém! 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 Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço Me conta devagarinho Nas rodinhas do seu braço Na roda dos seus carinhos Queria ligar ao outro passo Queria que não venhinho Depois do forte abraço Depois que você partiu Minha vida é sofrer Em extrema sem demora Estou louco pra saber Por que você mora? Também quero lhe escrever Mas vamos a qualquer hora Um encontro com você Você partiu me deixando Na noite negra a ansiedade Sofrendo tão amargura Estorando de saudade O coração já não resiste Pra dizer feio a verdade Para mim já não resiste A paz e felicidade É um ritmo muito certo Quem ama nunca esquece, quem tem seu amor descante Chora, suspira e padece, coração sofre bastante Saudade no peito cresce, se você tem outro amor Seja a planta que esclarece Seja a planta que esclarece